Irmão de Marília Mendonça aciona advogado após troca no Instagram. João Gustavo disse que não autorizou mudança no perfil da cantora. Vão ter que passar por cima de mim. O irmão de Marília Mendonça, João Augusto, se surpreendeu ao perceber que o perfil do Instagram da cantora, que morreu em novembro de 2021, foi atualizado. Na biografia, agora aparece um link do clipe do single Esqueça-me, se for capaz e parceria de Marília com Maiara e Maraíza. Em publicações feitas no Twitter, João garantiu que ninguém da família fez alteração na conta ou permitiu a mudança. Estou em contato com o advogado assim que eu souber de algo? Eu venho explicar pra vocês. Mas vai ser resolvido. Pra me sharing em alguma coisa dela vão ter que passar por cima de mim, postou o irmão da sertaneja no Twitter. Entre milhares de curtidas e reações, uma seguidora postou. Quando eu morrer espero que a minha irmã me defenda tal qual o João Gustavo defende a Marília. Até o fechamento desta nota, o link do YouTube ainda estava disponível no perfil da cantora. Na semana passada, o irmão de Marília já tinha saído em defesa dela depois que Nayara Azevedo decidiu lançar uma música que tinha gravado com a cantora. João Gustavo acusou a sertaneja de se aproveitar da morte da irmã dele. Azevedo. Azevedo. Obrigado.